Música Olha que gata cara, eu conheço cara, e dizem que ela curte um crel Crel, crel, crel Eu to louco pra ir falar com ela Tá, mas tu não é casado? Eu sou casado, mas to com mel, se me der mole, crel Eu até iria lá falar com ela, mas eu tenho medo Medo do que cara? Se eu levar mais uma pancada na cabeça, vai dar pane Ah, isso pode acontecer comigo também cara, se eu levar um susto muito grande Mas tu tem que cuidar cara, ainda mais que ela é É o que? Perigosa e linda, jeito de bandida É arriscado, mas se ela gosta de um crel, eu vou lá mostrar velocidade 5 Oi? Oi? Eu tenho aquilo que tu gosta, disposição e habilidade Disposição e habilidade? Pra que? Pra dançar crel, tem que ter disposição Pra dançar crel, tem que ter habilidade Eu vou contar até 3 pra te vazar daqui Pelo jeito vai dar pane 1 Crel, crel, crel Sai daí cara, vai dar pane 2 Número 2 Crel, crel, crel Eu avisei 3 3 nada Vamos pular logo pra velocidade 5 É assim ó Tá bem? Nossa, então isso é um pane Que coisa mais feia cara Credo Eu vou falar com ela, deixa pra mim Oi, me deixa ser o R do teu céu R do meu céu? Como assim? Crel, crel Ei, eu te conheço, tu é casado Eu sou casado Mas tô com mel Se me der mole Crel Eu vou falar pra tua mulher Que tu fica cantando as outras na rua Nossa, seria um baita susto se tu tivesse provas né? Ai, já tô melhor cara E tu tá bem? 2 Ai, eu não consigo Tá 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 pra... Tô na porta Tô na porta Tô na porta